Põe-me aí, Fáclano! Põe-me aí, Fáclano! Põe-me aí, Fáclano, Põe-me aí, Fáclano, Põe-me aí, Fáclano! Põe-me aí, Fáclano! Põe-me aí, Fáclano, Põe-me aí, Fáclano! Põe-me aí, Fáclano, Põe-me aí, Fáclano! Põe-me aí, Fáclano, Põe-me aí, Fáclano! Põe-me aí, Fáclano! Põe-me aí, Fáclano! Põe-me aí, Fáclano, Põe-me aí, Fáclano! Põe-me aí, Fáclano! Põe-me aí, Fáclano!